E aí meus amigos, beleza? Então, hoje eu vim aqui recomendar pra vocês um salão que eu conheço os profissionais que trabalham lá Ele chama Rose Blue O salão Eu tenho meu amigo que trabalha lá, o Junior Rossi Um ótimo profissional E o diferencial de lá é o seguinte Não é só um salão estético, um salão de beleza Como vocês vão ver Ele trabalha como uma mini floricultura também Entendeu? Olha que coisas lindas, que flores lindas Então, você, além de você admirar e poder comprar uma flor Você vai tá indo lá cuidar da beleza Na mão de ótimos profissionais Então, eu como um cabeleireiro, como um maquiador, recomendo